Olá, crianças! Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender a família da letra Z. Antes de começar, não esqueça, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificação. Essa é a letra Z. Ela é a última letra do alfabeto e ela pode ser escrita dessas quatro formas. Esse é o Z cursivo minúsculo e esse é o Z cursivo maiúsculo. O som da letra Z é igual ao som de uma abelhinha. E quando o Z fica amiguinho da vogal A, forma o pedacinho ZA. E quando o Z fica amiguinho da vogal E, forma o pedacinho ZE. Com Z, podemos escrever ZEBRA. Também encontramos esse pedacinho ZE na palavra DOZE. E quando o Z fica amiguinho do I, forma o pedacinho ZI. Quando o Z fica amiguinho do O, forma o pedacinho ZÓ ou ZO. Quando o Z fica amiguinho do U, ZU, de ZUMBIDO da abelhinha. Hoje aprendemos a familhinha do ZE. ZA, ZÉ, ZI, ZÓ, ZU. Beijos! Até a próxima aula!